Check Notice é uma das maiores lendas do cinema de ação. O ator que chegou a atuar ao lado de Bruce Lee virou uma verdadeira lenda nos anos 2000, após viralizar o chamado Check Notice Facts, e hoje vamos indicar cinco filmes clássicos desse verdadeiro brucutu do cinema. Comando Delta, de 1986. Terroristas sequestram um avião, fazendo uma série de reféns e exigindo que a aeronave leve todos para Beirute, no Líbano. O presidente dos Estados Unidos convoca uma poderosa equipe de elite para contornar a situação, o Comando Delta. Liderados pelo Major Scott McCoy e o Coronel Nick Alexander, eles devem eliminar os criminosos e resgatar os inocentes, antes que seja tarde demais. Braddock, o Supercomando, de 1984. O Coronel James Braddock precisa trazer de volta soldados norte-americanos que ainda estão sendo mantidos como prisioneiros no Vietnã. Contando com a ajuda da funcionária do Departamento de Estado e de um ex-colega de exército, Braddock reúne informação altamente confidencial e amamento de última geração. Braddock forma então o exército de um homem só, disposto a invadir o Vietnã para localizar e salvar seus companheiros restantes desaparecidos em combate. Código do Silêncio, de 1985. O sargento da polícia Ed Kuzak realiza uma operação antidrogas, mas outra gangue chega antes, mata os concorrentes e leva uma fortuna em cocaína, gerando uma guerra beta entre dois grupos rivais e com a polícia no meio. Enquanto isso, um membro da equipe de Kuzak mata um adolescente inocente durante a batida. Com inimigos dos dois lados da lei, e munido de canhões, metralhadoras, escopetas, um carro robô e várias peças de artilharia, ele precisa derrotar o cartel de drogas. Os Aventureiros do Fogo, de 1986. Dois aventureiros, Marques Donegan, um ex-mariner, e Léo Potter, seu melhor amigo, são procurados por Patrícia Goldoon que crê que seja verdadeiro o mapa que possui, que leva até uma perdida cidade asteca que tem um templo cheio de ouro. Além dos problemas naturais numa expedição desta natureza, eles ainda são perseguidos por El Coyote, um inimigo deles. Um herói e seu terror, de 1988. O policial Daniel Bryan capturou sozinho Simon Moon, o assassino de mulheres conhecido como terror, num cais isolado. A partir desse dia, passou a ser conhecido como herói, e o tempo foi passando normalmente. Porém, Simon escapou da prisão e começou outra vez seu caminho de matança. Novamente as mulheres são seu objetivo, mas o terror agora é maior e mais perigoso e O'Brien é o único homem que pode detê-lo. E aí? Qual o seu filme favorito do único homem que foi capaz de contar até o infinito duas vezes? Deixa nos comentários, se inscreve no canal. Aquele abraço!